Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao Vlogmas de número 3! Gravar de dia, esses dias tem sido um desafio, porque eu tô trabalhando bastante, gente, porém o barulho começa muito cedo, agora é só barulho bom, barulho de passarinho, mas tá tendo uma reforma junto com mudança com tudo aqui no prédio, tem feito bastante calor, então eu vou ficando aqui ó, blusinha peladinha, tipo de pijama mesmo, cabelo pra cima, porque não tá dando, gente, eu tomando 2, 3 banhos por dia, não, vocês não tem noção não, e eu mexi com a árvore, montei árvore, eu fiquei cheia de glitter e aquilo costa pra caramba, eu tomei uns 2 banhos, já ainda tô achando glitter em mim, você sabe que o dia tá fita? Soltou muito, muito glitter. Você é do time que fica de pijama o dia todo ou você se arruma logo de manhã? Eu sou de veneta! O bom do vlog, mas é que é tudo meio ao vivo, se der ruim vai dar muito ruim, você vai ficar sabendo aí, se der bom vai dar muito bom, tu vai ficar sabendo aí, e é bom que se a gente grava já solta, então o que aconteceu hoje, tu vai ver amanhã, o que aconteceu ontem, tu tá vendo hoje, vida real, o que fala, bebê, olha os passarinhos, Brasil, 8 da manhã, então, vamos embora, porque parece que vai começar a barulheira. Tenho decoração de Natal pra terminar, faxina pra fazer, tenho planos com elíscos de receitas, e tenho o que, gente? Planos de tomar uns 10 banhos por dia, lava os cabelos, fazemos um monte de coisas, mas o mês é grande, são 25 dias de vlog e a gente tá no número 3, então falta bastante. Bora fazer quedadinha um bocadinho de coisa, né? Hoje a gente vai partir ali, ó, terminar aquela bagunça que eu deixei lá na sala. Bora? E hoje a gente já tem árvore de Natal nesta casa, ainda tô terminando, faltam umas coisinhas, depois eu vou afastar outro lugar. Tá cheio aqui, ó, de festão, de coisinha da árvore, né? Tem que aspirar, limpar. Temos também bagunça pra terminar de organizar. Temos um caçorro que já tá acordado fazendo o quê? Fazendo hora. Não quer trabalhar não, Brasil, não quer não. Já coloquei roupa na secadora, já coloquei louça na máquina, porque eu tô lavando tudo, né? Além da louça do dia a dia normal, a louça que tava dentro do armário aqui. Eu preciso afastar ele aqui da parede pra poder limpar por trás, porque tá todo mofado por dentro, tava todo mofado essa parte aqui, ó. Desse lado não tá mofado, o lado de lá tá mofado, mas mesmo assim eu vou ter que tirar tudo aqui pra poder afastar, porque tá muito pesado ainda, eu não consigo tirar. Porque tem jogo de prato, tato, biscoito, bagunça, aí já aproveito e já tô dando aquela faxina mesmo. As cadeiras seguem ali no corredor, esse lado eu limpei, tô mantendo mais aberto que eu consigo, né? Pra poder arejar e acho que vai dar bom, gente. Eu achei assim que essa prateleira aqui deu uma leve empenadinha devido ao peso das coisas, eu vou ter que distribuir melhor os pratos, né? Tô mantendo aqui as cadeiras, peguei uma camisa do marido que eu lavei e pendurei aqui pra secar. E aqui tudo aberto, é tudo bagunçado. O que acontece? Eu preciso de espaço, né? E esse tipo de coisa, se eu tirar daqui de dentro e colocar no chão em algum lugar, vai quebrar. Então eu tenho que ir tirando, lavando e guardando logo em seguida. Só os pratos mesmo que eu consigo lavar, mas assim que a máquina desocupa, eu sempre encho de novo, então eu tô fazendo as pilhas pra colocar, né? E eu tô querendo faxinar aqui meu sofá. Porque tem decoração que vai ali, tem decoração que vai aqui, tem decoração que vai ali, tem decoração pra cá. Tem que acertar a mesa no lugar, que eu afastei aqui pra parede, durante o período que a minha sogra tá aqui. E minha sogra tá ficando muito aqui, essa aqui é roupa que eu dobrei, tem que levar pro quarto das meninas. Minha sogra fica muito aqui. E ela vai embora amanhã. Como o voo dela. É só amanhã? Aí aqui, ó. E que é surro. Fica só me ouvindo falar, gente. Até parece que faz parte do... Você faz parte do vlog? Falei, eu faço, mas você não me viu ainda na capa desse trem, dessa porqueira? Pois é. É, não justifica, né? Eu ficar fazendo faxina, eu vou molhar um sofá e depois ela não pode sentar. Tá vendo? A travesseirinha dela tá até ali. Eu que tava dobrando roupa aqui agora. E deixei ali. Então, eu prefiro esperá-la aí. Vou só limpar o meio. E ir mantendo a limpeza aqui, né? Os dias continuam nubladíssimos por aqui, gente. E, ó, agora o Serginho não tem muito barulho, né? Mas daqui a pouco a Maquita, a máquina, a ferramenta, tudo chinelando. Então, bora dar um jeito de correr aqui com as coisas, organizar aquele meio da sala pra minha sogra poder sentar depois, enquanto a roupa já tá lavando, já tem roupa batendo. E, ó, bora, bora, bora que eu tenho que servir café pra ela também daqui a pouco. E é isso. Tá quente, gente. A artista é a Ana, gente. Olha só, com massinha. Ela fez esse sorvete. Uma casquinha, olha. Fez tudo. Tem até detalhes de açúcar por cima. O que é isso, Ana? É açúcar, mãe. É açúcar mesmo? Isso aqui é a cobertura. Ficou tão bonitinho, né, gente? A Ana é bem artista, ó. Escuta esse passarinho. Vocês estão ouvindo isso? Tá lotado de passarinho aqui agora, porque deu um chuvisquinho. E daí os passarinhos, depois das chuvinhas, ficam, né? Assim, ó. Nem sei, Sofia. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Depois que eu te mostro a árvore direitinho, o almoço de hoje foi bem rápido. Fiz só coisinha prática aqui, leguminho que já tava cozido. Esquentei uma carninha que já tava pronta. Tipo assim, evitando um pouquinho da fadiga, porque eu tô agarrada numa luta ali que vocês não têm loção, Brasil. Na verdade, eu tô filmando, né, uns pouquinhos, tô mostrando. Faltam algumas coisinhas pra eu fazer na árvore, eu tenho que depois acertá-lo no lugar. Eu quero limpar essas portas de vidro que tá pura melequeira. Mas garrei como prioridade resolver o problema do mofo, daquele monte de louça. Tem um cachorro aqui, tem um cachorro aqui, andando aqui. O passarinho inquietou, Brasil. O passarinho inquietou. Deixa eu dar um corre aqui em casa, dar mais uma ajeitadinha aqui, enquanto o povo tá quietinho. E ó, a ventosa, ó, tá sumindo. Chega o seu olho do dia, ó. A petuca já tá rolando desembolada. E a única coisa que eu tô conseguindo manter na minha face aqui é sempre gloss. Eu tenho pra todo lado aqui. No caso, é hidratante labial, porque minha boca é bem ressecada. E se eu não manter o gloss aqui, você sempre vai me ver com a boca molhada. Quando não me ver, tem que zangar comigo, porque eu tenho que passar resseca e machuca tudo. Depois que eu tomei rocutão, eu fiquei assim. Mas vamos ali na cozinha, fazendo algo assim? Vamos? Comprei essa forma novinha aqui da Rochedo. Ela é bem legal, ó, grandona. E ela é antiaderente. E eu vou fazer a cura dela, aproveitar e mostrar pra vocês. Sabia que tem que fazer cura em panela, né? Panela, forma, tudo que for antiaderente ou cerâmico, tem que ser feita a cura. E aí você tem que lavar, secar, passar assim uma camadinha, ó, de óleo. E eu vou colocar no forno por uns cinco minutinhos. E olha esse aqui, modelo, que bonitinho, ó. Viu? Essa forma é bem legal. Agora eu vou levar lá pro forno. E enquanto o forno aquece, já vai curando ela pra mim. Uns cinco minutinhos, igual tá descrito ali no papelzinho. Esse aqui é o papelzinho que veio nela, ó, mostrando como elas são. A minha é essa daqui, ó. E aí fala que a decoração externa é resistente às manchas causadas pela chama do fogão. E aqui, ó, tá a orientação do uso, que é remover todas as etiquetas e fazer a cura no forno por cinco minutos. Você tem a própria etiqueta da Rochedo, ó, fala da necessidade da cura da panela, da forma. Por aqui eu vou testar uma receita no meu caderninho. E tô medindo, ó, com tara, tá tudo certinho. Tem que medir com a tara feita pra não dar errado. 250 gramas de polvilho doce, que eu abri essa semana pra fazer aquele bolo de pão de queijo. Pois é. Tô usando aqui 250 gramas de polvilho doce. Aqui eu tenho queijo ralado, tem parmesão e minas curada e tem até um pouquinho de provolone que eu tinha ali. E mais ou menos 200 gramas, eu vou colocar ali por cima. Depois eu te falo, quem não tem balança, a quantidade que precisa ter de polvilho em xícaras, tá? 250 gramas de polvilho é mais ou menos 500 ml de polvilho. Então se eu tiver a xícara medidora ou o copo medidor de 500 ml, pode medir que vai dar certinho também. Então tô colocando todo o queijinho aqui, ó. Vou quebrar aqui em cima agora um ovo grande, inteiro. Já quebrei ali, ó. Sal vai meia colher de sopa ou uma colher de chá, mas você cuida se o seu parmesão for muito salgado. O meu aqui não é, então posso colocar meia colher de sopa. Duas colheres bem cheias ou 50 gramas de manteiga. E a gente vai colocar agora 100 ml, molhando aos poucos, de leite morno. O leite tem que ser morno, senão ele cozinha aquele ovo ali. Você coloca metadezinha, talvez você precise um pouquinho mais, talvez você precise um pouquinho menos. E aí é mãos à obra. Se o leite for muito quente também já derrete logo o queijo, né? Não vai dar muito certo. Quanto mais gostoso, mais saboroso o seu queijo for, mais gostosa a sua xipa fica. É só ir colocando, amassando, até ficar tudo bem amassadinho. A gente fazer uma massinha, tipo a massinha de modelar mesmo, sabe? E o ponto é esse aqui, ó. Soltando da mão, com luva por causa da unha, né? Faz uma bolinha, tipo a massinha. Macia. Tá vendo? Só fazer o biscoitinho. Faz a minhoquinha. Os meus biscoitinhos já estão aqui. A Ana tá fazendo aqui um, ó. Ela tá fazendo um aqui pra ela... Diz que vai ser o dela, o premiado. Né, Ana? Vai botar ali no cantinho pra assar, ó. A receita rendeu 30 biscoitinhos. O que você fez, Ana? Conta pras pessoas. Um caracol. Ela fez um caracol aqui. Vamos levar pro forno e oremos. E agora a gente tem que deixar essa forma aqui, que eu tirei lá do forno agora, antes de colocar a minha fornada de biscoitinhos, esfriar pra depois lavar. E daí sim a gente pode usar à vontade, isso que não vai agarrar nada, se você manter o cuidado aí de lavar combustinho antiaderente, né? E não deixá-lo tomar muito choque térmico, que não pode. Por isso tem que esfriar pra depois lavar. Deixa eu te mostrar também minhas novas aquisições, também lá na Shopee. Joguinho americano, dois kits que eu comprei, ó. Todos eles vêm com sete peças, que são seis lugares americanos, né? Esse retangular. E uma passadeirazinha maior no meio. Deixa eu achá-la aqui pra te mostrar. Deixa eu achá-la. Essa aqui, ó. Tá vendo a passadeirazinha ou trilho de mesa, né? Tá dobrada ao meio aqui. Mais seis peças de joguinho americano. Eu tava precisando, daí eu comprei esses. Em tons que já combinam com o Natal também. E comprei esse aqui, mais no estilo escandinavo, que eu tô apaixonada também. Deixa eu soltar aqui a linhazinha. E é do mesmo modelinho. É a pecinha menor, né? São seis. Estão aqui, ó. E o trilho, que é esse aqui. Eu comprei lá na Shopee, ó. Nessa lojinha. Crochê Vitória. Comprei na Shopee, eu paguei R$ 26,90, eu acho. Algo assim, sem frete. Pra cá e chegou, tipo, rapidão. Menos de uma semana eu já tava aqui em casa, ó. E olha que veio, né, de longe. Que eu tô cá na Bahia agora. E eles são bem bonitinhos, né? Já vou lavar também pra começar a usar. E é isto que chegou hoje. Ah, chegou também presentinho, mas eu não posso mostrar. Eu vou embrulhar, porque é presentinho de Natal. Eu já quero colocar na árvore. Se eu conseguir parar de morder, eu te mostro. Hum. Tá uma delícia. Tá uma delícia, gente. Aprovado. Muito gostoso. E minha manteiga derrete. Consegui afastar o móvel, limpar por baixo e atrás. E olha só, gente. Até o chão eu já limpei aqui. Tá super limpinha agora essa parte de baixo. Só tem uma parte aqui que tá com o copo ainda. Que eu não consegui tirar, que é essa parte de cima. O resto eu já consegui lavar. Tem algumas coisinhas na filhinha do chão. Passei também aqui, ó. Um pano com água sanitária todo na parede, nesse móvel, atrás dele. Pra manter tudo bem limpinho. Ali é filhinha pra lavar ainda, ó. Tem louça lavada pra todo lado aqui, ó. Até no meu móvel da sala. Não parado. Tudo isso aqui já tá limpinho. Pronto pra guardar. Mas eu só vou guardar amanhã, que eu vou deixar as portas abertas aqui do armário durante a noite. E secar. E minha sogra tá aqui, ó. Tá aqui com o estilo. E o speck cochila com ela. Eu nem liguei a árvore hoje ainda. Já tá de noitinha. Ó. Tá passando o jornal da Band. Minha forma esfriou. E agora eu vou lavar aqui antes de terminar de limpar a pia. Só detergentezinho mesmo. E lavar. É muito importante deixar esfriar, tá? Eu achei a forma muito bonita. E eu paguei R$34,90 numa promo do Amazon. Foi antes do Black Friday. Chegou. E eu tava querendo mostrar pra vocês como que eu curo. Minhas panelas todas e até as panelas de cerâmica. As Hércules todas foram curadas assim, ó. Minha intenção é fazer o kit dessas formas, gente. Tem retangular, tem quadrada. Tem umas maiores. E a minha intenção é trocar tudo por antiaderente. Porque pra ficar aliando panela, ela já não é mais comigo não, sabe? Eu tenho uma alergiazinha aí. Isso não é legal. Então, acabando de lavar ela por aqui. E prontinha pra gente fazer um bolo ou outra fornada de biscoito. Fez sucesso aqui em casa, hein? Acabou tudinho. E eu achei essa florba tão linda que eu pendurei ela. E um negocinho que eu tenho aqui, um ganchinho, ó. E ali tem um buraco. Fizeram dois buracos pra eu botar o filtro nessa parede. Eu coloquei o ganchinho. E parece até um quadro. Eu gostei dela aí, gente. Tô quase comprando vários pra espalhar pela casa. O tom dela é um azul meio roxo. Bonito, né? E, ó, coisas boas começam aqui. Coisas boas começam aqui. Na cozinha, na casa, um buraco da minha cara. Super a minha cara. Eu amei. Até o vlog mais de amanhã. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.